E olha, o entrevistado deste domingo do Brasil em Pauta é o ministro do Meio Ambiente. No programa que vai ao ar às 7h30 da noite, o assunto é a criação do mercado mundial de carbono. Ainda na EBC, Joaquim Leite também falou sobre a execução orçamentária da pasta no ano passado. A utilização correta do recurso significa que o governo federal teve uma boa atuação no Ministério do Meio Ambiente, nas suas autarquias aí, Ibama, ICMBB, o Jardim Botânico, para, sim, executar aquilo que estava planejado. O importante da gestão é que você planeja e executa. O ministro Joaquim Leite também destacou o esforço do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal em combate a crimes ambientais. O ministro agradeceu o empenho dos órgãos na busca pelos criminosos suspeitos de incendiar dois helicópteros do Ibama em Manaus.